Olá pessoal, aqui é o Rafael Laian e hoje trago-vos aqui, Rii, um teclado gaming por apenas 20€, sim, por apenas 20€, aí se vocês ouviram, 20€. Está aí na descrição do link onde vocês podem comprar este teclado, mas antes vamos ver como é o teclado em si. Deve-se estar aqui a parte da frente da caixa, aqui diz aqui que é multicolor, adequado para o gaming e é compatível com o Windows 10. E aqui atrás algumas especificações e características do próprio teclado. Pronto, o meio envio muito rápido da caixa, agora vamos lá aqui fazer o unboxing. Ah, está aqui o amigo X-Arto, sempre aqui presente conosco. Bem, eu vou abrir aqui num instante, sem mais demoras. Ok, vamos tirar então este cartão, aqui está, este cartão não é necessário, só mesmo para decorar melhor a caixa, portanto, tchau. Pronto, aqui eu abri o menino, aqui está e ora aí está, pronto, aqui o nosso teclado aqui dentro da caixinha. Ok, este é o plástico, pô, é que não é necessário. Ok, tchau plástico. Ok, está aqui já o teclado, tem aqui já um, digamos, um manual onde explica melhor o que é que consiste o teclado, o que o teclado tem, especificações, os atalhos, etc. Uma coisinha engraçada, é que não é mecânico, não é, mas parece que é mecânico, parece muito, é de membrana, mas é uma membrana assim, muito boa, ok, que podem ouvir. É um teclado de membrana, mas, num ponto de vista, a pessoa olha e parece que é mesmo um teclado mecânico, faz mesmo ver que é um teclado mecânico, dá para ver. Vou tirar só aqui esta película, então está aqui a menstruar, ora aqui está, lindo. Uma desvantagem deste teclado é que este teclado não tem layout em português, mas sim tem layout espanhol. Como podem ver aqui o teclado totalmente diferente, temos aqui o N com o TIL, depois aqui nós temos o ponto de interregação virado ao contrário e o normal, não é? Porquê? Porque isto é um layout em espanhol, portanto é obrigatório ter no teclado do espanhol o N com o TIL e também o ponto de interregação ao contrário, ok? E agora, o que é que vamos fazer? Agora vamos ligar aqui o teclado para ver as coisas. Bora lá. Oh meu Deus, portadores, vejam, vejam esta beleza. Estão a ver, portadores, olha lá como é de detalhe, as cores. Verde, amarelo, vermelho, para rosa, depois para roxo e para azul, meu, está lindo, 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 lindo. E depois como podem ver aqui na parte de cima temos os atalhos, então, para ouvir música, para diminuir o volume, aumentar o volume, desligar o som, depois temos aqui o pause, o parar, o skip, depois temos aqui o email, home, o cadeado, a calculadora, etc. E depois nós temos aqui o quê? Temos aqui então a tecla Windows, para vocês clicarem no Windows, aparece logo ali a baixa inicial do Windows a ser aberta. E se vocês estão a jogar e não querem que, por acidente, não querem clicar nesse botão e pode sair do jogo e ir para o ambiente de trabalho, basta só clicar aqui onde está a dizer FN e clicar na tecla Windows para bloquear. Para desbloquear é o mesmo procedimento, é só clicar no FN e clicar na tecla Windows que ele volta a estar desbloqueado. Se vocês quiserem desligar as luzes, vocês não gostam muito de luzes, basta só clicar neste botão tem aqui um sol para desligarem as luzes. Para voltar a acender é o mesmo procedimento, é só clicar e já está ligado. E para diminuir e aumentar a intensidade da luz, aqui também tem o ícone do sol, basta só diminuir aqui a intensidade e aumentar a intensidade. Basta só clicar aí assim, pode ficar com esta intensidade ou pode simplesmente ficar com esta, pois eu quero uma assim para estar mais bonito. Digam lá se não é bonito, digam lá, por 20€, é um teclado que faz parecer mecânico, digam nos comentários se o teclado mecânico é obrigatório ter aqueles sons descritos que vocês estão a perceber, se é obrigatório ou não. Mas, como podem ver aqui na parte de baixo, aí com pormenor, dá para ver que parece que é mecânico, ok? Portanto, é um teclado por 20€ bonito e depois tem estas cores lindíssimas aqui da marca Rii. E bem, por tudo, esperem que tenham gostado deste unboxing e review muito rápido deste teclado Rii, teclado gaming, retro dominado com vários luzes mesmo bonitos. Já sabe, digam nos comentários o que vocês acharam deste teclado, se vocês compravam ou se vão comprar este teclado, está aí na descrição o link onde vocês podem comprar este teclado, ao melhor preço, ok? Uma entrega muito rápida, vinda de Espanha para cá, muito rápido mesmo. E seguro, não pare na alfândega, não se preocupe, não vai parar na alfândega. Eu gostei do teclado em si, gostei muito. Qual é a desvantagem do teclado? Simplesmente, é que o layout é espanhol e não é português, portanto, vocês têm que habituar bastante com este teclado, como eu vou habituar bastante com este teclado, porque eu estou muito habituado com o teclado português e este é um teclado de espanhol, portanto, eu não sei nem que estão os acentos, etc. Portanto, tenho que estar aqui a aventurar no teclado e ver como é que corre aqui a minha aventura deste teclado. Portanto, é isso aí. Arrebentem os likes, partirem com os vossos famílios que gostam de teclados de gaming, periférios de gaming, partirem com os vossos famílios que isso ajude muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais a todos aonde, na descrição, para não perder nenhuma atualização, também para ficar aqui a parte. E inscrevam-se para participar aqui à nossa família dos perdedores, que é o espetáculo. Então, é, muita aula para vocês ficarem aí, até à próxima. Amigos, isso é difícil, é de controlar este camião, vai lá, vai. É difícil mesmo. Olá, amigos.